Charles, ele pergunta aqui Chico, infelizmente hoje o preço das motos 125 a 160 Estão muito altos Na modalidade moto para trabalho Você acredita que ainda é possível as montadoras Fabricarem uma moto boa e barata? Charles, a Shinerai e a Bajad estão com Propostas de motos Injetadas com baixo Custo, né? Shinerai tem Moto com injeção Eletrônica, agora em 2024 vai ter Um monte de moto com injeção eletrônica de baixo Custo e a Bajad vai trazer Uma moto na pegada Também da Shinerai e da Pop, né? E aquela da TVS de baixo custo Injetada também, então sim Vai ter concorrência A Honda ela vai perder Mercado nessas motos Mais de baixo valor mesmo Motos mais fracas De potência, mas Muito de custo benefício pra galera Que não tem dinheiro, então vai ter Quebra pau agora em 2024 dessas Motos, tá? Shinerai vai estar Brigando, colocando moto injetada De baixo custo, Bajad Vai entrar na briga também Com a moto, se não me engano, 110 Ou 100, acho que 100 Ou 110 cilindradas Vai ter a TVS TVS vai chegar no Brasil Agora em 2024, também Com motos nessa pegada Moto injetada e moto De baixo custo, então Então a gente tem três marcas que Estão brigando nesse segmento Junto com a Honda Então hoje a Honda tem essas motos Que é a Pop, Bis, né? E que estão num preço absurdo E todas essas outras montadoras Shinerai, TVS e Bajad Vão oferecer motos Pra pessoas que não tem condição De comprar uma moto mais cara Mas que querem uma moto mais Barata pra poder se deslocar Em algumas situações Até pra trabalhar Depende muito do Da construção da moto Algumas dessas motos Tem uma construção robusta Que dá pra trabalhar E outras não Que é só pra deslocamento Mas a Honda Ela vai ter essas três montadoras aí Brigando nesse segmento Tio Chico E a Hauju? Infelizmente tirou a Next A Next 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 110 Tirou Tiraram Recebi um e-mail Inclusive agora Da JTZ Informando que a Next Saiu de linha Então infelizmente Perdemos A Next A JTZ Tirou de linha A Yamaha Tirou a Krypton Há anos Uma pena Porque a Krypton É incrível Uma moto indestrutível E a gente não tem Mais nenhuma outra montadora Que esteja brigando Alguns falam Da Souza Motos Mas é uma montadora Obscura Não faz propaganda A gente não conhece Só está em uma região Que eu acho que é a região norte Eu nem conheço Eu nunca vi uma moto Da Souza Motos Muitos de vocês me perguntam Mas é uma montadora obscura Pra mim Nunca vi nada Dessa montadora Então eu estou falando Das três Que realmente Eu sei que vão trazer produtos A Bajad vai trazer A TVS vai trazer E a Xinerai Já está vendendo Motos De baixo custo Motos acessíveis E agora Com injeção eletrônica Então o quebra-pau Vai ser bom Pra essa categoria A TVS vai trazer A TVS vai trazer